Bom dia! Hoje é quarta-feira e a nossa aula hoje de linguagem. Hoje nós iremos conhecer uma letrinha nova. Vocês fizeram a revisão das vogais, das junções e hoje será uma letrinha nova. Vamos já já descobrir quem é essa letrinha que nós iremos estudar hoje. Hoje vocês viram que a tia está com pipoquinhas, várias pipoquinhas aqui e nós vamos cantar. Vamos cantar a música da pipoquinha? Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Vamos de novo? Vamos lá! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, 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 pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Muito bem. Cantamos a música da pipoquinha. Quem gosta de pipoquinha? É muito gostosa, né? É quentinha, com uma manteiguinha. É muito gostosa. Então, nós cantamos a música da pipoquinha. E agora, vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração. Querido Papai do Céu, a nossa aula já vai começar. Gostaria que o Senhor viesse conosco ficar. Abençoe a minha mamãe, o meu papai, os meus coleguinhas, a tia Atina, a tia Fran. Em nome de Jesus, amém. Sete dias a semana tem. Quando um se vai, logo o outro vem. Cantamos felizes, a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Quarta-feira é o dia da semana. E como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Sol, 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 sol é meu amigo. Sol, 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 como é bom estar contigo. Estava lá no céu, o sol a brilhar. Veio uma nuvem, a chuva se formar. O sol não gostou, queria falar. Sai da minha frente, que eu quero é brilhar. Sai da minha frente, que eu quero é brilhar. A janela fecha, fecha para a chuva não molhar. A janela abre, abre para o sol entrar. A janela dá risada para toda a criançada. De noitinha dá adeus para o seu Mateus. Tem algum Mateus nos assistindo? Então, ele dá tchau, ele dá adeus para todas as crianças. Para que no outro dia ele volte a brincar novamente. Então, turminha, esse mês de festa junina, a tia está trazendo uma decoração. Uma decoração bem legal. A tia está trazendo uma pipoca de verdade para o cenário. A tia está trazendo pipoquinhas. Olha o fogo aqui da nossa panela. Olha aqui quantas pipoquinhas gostosas. E nós já cantamos a música da pipoquinha. Vamos cantar a música do balão? Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. E hoje, a letrinha nova que a tia prometeu trazer para vocês é a letrinha... B. Essa é a letrinha, né? E tem vários desenhos, várias gravuras que iniciam com essa letrinha. Eu vou mostrar algumas para vocês. Bico, né? Bico, começa com a letrinha B. Bico, buzina, começa com essa letrinha B. Também começa com a letrinha B. Baú, começa com a letrinha B. Baú também começa com a letrinha B. Nós temos também, olha quem gosta, bananas. Quem gosta de bananas? Banana, né? É uma fruta muito gostosa e começa com a letrinha B. Então, nós temos aqui várias gravuras que começam com a letra B minúscula. Mas, nós temos também a letrinha B maiúscula, que nós usamos para escrever o nome das pessoas, dos lugares. Mais, certo? O B minúscula, né? Que a gente escreve o nome dos objetos, né? Os nomes das gravuras que a tia mostrou para vocês. É com essa letrinha aqui, a letrinha B minúscula. E essa letrinha aqui é a letrinha B maiúscula. Minúscula. Tia, como é que faz essa letrinha? Eu gostei muito de aprender sobre elas hoje. Elas são lindas. Como é que eu faço, tia? Eu vou ensinar para vocês agora como faz essas letrinhas. A letrinha B minúscula, ó. Eu vou passar o dedinho, ó. Sobe a montanha, desce e faz uma voltinha. Novamente. Sobe, desce e faz uma voltinha. Agora, eu quero ver você fazendo. Vamos lá? Tia vai colocar bem pertinho da tela e você vai passar o dedinho nessa letrinha. Vamos lá? Sobe, chegou lá em cima, desce e faz uma voltinha. Muito bem. Deu para passar o dedinho? Agora, nós vamos passar o dedinho na letrinha B maiúscula. Também é muito fácil. É como se você estivesse fazendo o numeral 1. Sobe, desce, né? E agora, você vai fazer a voltinha. De novo. Sobe, desce. Agora, eu vou fazer uma montanha menor com a voltinha. E uma montanha maior também com a voltinha. Vou deixar também para vocês passarem o dedinho nessa letrinha. Sobe, desce, faz uma voltinha, né? Uma montanhazinha menor. Sobe, desce, faz a voltinha e no finalzinho faz a voltinha. Essa é a letrinha B maiúscula. Muito bem. Então, essas foram as duas letrinhas que nós estudamos hoje. A letrinha B minúscula e a letrinha B maiúscula. Nós também vimos os nomes de algumas gravuras que começam com a letra B. Banana começa com a letrinha B. B de banana. B de baú. B de buzina. B de bico. B de bico. Agora, eu vou mostrar para vocês qual será a nossa atividade do livro de hoje. Peça a mamãe o livro de linguagem. Vamos colocar na página 17. Aqui na página 17, nós temos as formas das letrinhas B. Observe as diversas formas de escrever a letra B. Hoje, nós conhecemos a forma, as duas formas cursivas. Tá certo? Ouça, né? Ouça o poema e circule as letras B que você encontrar nele. Nós vamos ler aqui o poema e onde tiver a letrinha B, você vai circular. O B é a segunda letrinha puxando a fila das letras que formam o alfabeto. Duvida? Pergunte pro Beto. Então, onde você encontrar aqui a letrinha B, você circula. Onde você encontrar a letrinha B, você circula. Tá bom? Vamos agora. Aqui nessa figura de cima, você vai fazer um colorido bem bonito da letra B. Faça um colorido bem bonito da letra B. Na página seguinte, você vai encontrar nas palavras abaixo a letra B e pintar. B de boneca, você vai pintar a letrinha B. B de bola, você vai pintar a letrinha B. B de banana, que nós já vimos. B de bolo, que gostoso! B de bolo! E B de batata. Essa página nós não iremos fazer, que é a página das famílias, que nós iremos estudar só na semana que vem. Nós iremos agora estudar a página 74. Na página 74, você vai escrever a letrinha B que está faltando. Você vai escrever a letrinha B de botão, B de balão, B de bota, B de burro. Tá certo? Então, você irá fazer as páginas. Vai fazer essa pintura, vai fazer a página 71, a página 72 e a página 74. Eu quero ver você realizando essa atividade no capricho, tá certo? B de bola, B de bola, B de bola também, olha. E B também de borboleta. Vamos cantar a música da borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau. Borboletão tá no fogão fazendo macarrão para o irmão. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, 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 pau. Então, hoje foi a nossa aula sobre a letrinha B. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês irão agora treinar como se faz essa letrinha. E eu tenho certeza que vocês aprenderam, né? A fazer as duas formas da letrinha B. No momento, nós iremos praticar bastante a forma minúscula. Mas, depois, nós iremos também fazer a letra maiúscula, porque tem muitos nomes que começam com a letra B. O B é uma letrinha que faz parte do ABC. Então, o B é uma letrinha que faz parte do ABC. Ela é a segunda letrinha do ABC. A primeira letrinha é a letrinha A. E a segunda letrinha é a letrinha B. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula! Tchau, tchau!